Música No Brasil, quando se pensa em balé clássico, a associação com a imagem dela é imediata. De programas populares a citações em palavras cruzadas, seu nome e carisma fizeram milagres pela dança, num país onde o balé ainda é uma arte pouco acessível. Mas ao contrário da música de Chico Buarque e Edu Lobo, que descreve uma bailarina de vida perfeita de caixinha de música, a história dessa artista revela muita persistência, garra e disciplina. É dura a vida da bailarina, costumava dizer o saudoso jornalista Ricardo Boixá, para falar de alguma situação complexa. Sim, é dura, mas Ana Botafogo está aqui para provar que esse esforço também trouxe muita satisfação e reconhecimento internacional. Ana Botafogo, muito obrigada pela participação no perfil, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada, muito feliz, Natália, de estar aqui e realmente é um prazer, é dura a vida da bailarina, mas tem muitos prazeres nessa vida também. E a sua vida já foi citada em diversos livros, tem inclusive duas biografias já lançadas, né, sobre a sua história. E agora, uma biografia muito especial que está sendo lançada depois de 15 anos, escrita pelo seu pai. Como é que está sendo esse momento para você? Bom, um momento muito especial, foi um momento muito esperado, né, porque essa biografia foi sendo escrita ao longo do tempo, foi sendo feita uma pesquisa muito grande, porque eu tive uma longa carreira, então, quando se pensava que ia terminar o livro, eu continuava dançando, então teve realmente muitos espetáculos para contar, para contar a história. E, claro, foi do olhar do meu pai, primeiro tem toda uma parte muito amorosa e carinhosa do pai, e foi relatando aquela menina que tinha um sonho até se tornar bailarina. E depois tem aí uma parte mais histórica, que eu diria, que são todos os espetáculos que eu fiz já bailarina profissional, e, claro, nesses meus 40 anos de teatro municipal, né, que eu estou comemorando esse ano. Então, ele relata, ele fez uma pesquisa relatando os espetáculos e o que escreveram, ou críticas, ou reportagens sobre cada um dos espetáculos. Então, ficou um livro, um registro muito interessante, de uma época, um registro da dança no Rio e no Brasil, pelo olhar e pela trajetória de uma bailarina. Então, eu estou muito feliz, porque foi um trabalho insano, e que meu pai é médico, e era médico atuante, ele ainda não tinha se aposentado, ele trabalhava, mas nas horas livres ou nos fins de semana, ele fazia essa pesquisa, que no início a gente achava interessante, mas nunca imaginamos que fosse dar esse conteúdo maravilhoso e esse registro histórico da dança. E você declarou que estava aguardando o melhor momento, né, para a publicação desse livro. Ele já está pronto há uns cinco anos, mais ou menos, mas exatamente nesses últimos cinco anos, a nossa cultura e o nosso estado aqui do Rio de Janeiro sofreu muito em termos de cultura, claro que o nosso teatro municipal também sofreu muito por consequência, e eu sempre procurava um momento que a gente pudesse estar alegre para comemorar, e foi difícil nesses últimos anos, anos muito duros e muito difíceis para a cultura e mesmo para o teatro municipal. E recentemente mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. O ano passado... Além do teatro municipal, essa pandemia para a própria arte, para a dança, tem sido difícil também, né? Muito difícil. Quando nós imaginávamos que íamos lançar o ano passado, chegou a pandemia, então mais uma vez tivemos que adiar o livro, e claro, agora é um momento muito difícil, mas chegou o momento que eu falei, vamos dar um start para a nossa liberdade, para a nossa alegria, porque era necessário lançar esse livro, sobretudo porque eu queria que meu pai participasse. Meu pai hoje já tem 95 anos, então eu queria muito que ele participasse. Ele deu por encerrado esse livro quando ele fez 90 anos, então ele disse, ah, não, agora vamos encerrar, porque senão sempre tem alguma história para contar. Agora vamos deixar para os próximos ou para um próximo livro, para a gente contar o que eu venho fazendo agora, já numa fase que a artista bailarina já deixou os palcos. Então agora já é uma nova fase. Então por isso lançamos agora, e eu muito feliz e agradecida, não só a oportunidade de lançar esse livro, mas muito agradecida ao meu pai de ter feito esse registro de toda a minha carreira. E ele é uma produção independente, uma parceria com essa ONG, a ONG Bees of Love. Por que essa escolha, né? Como é que está sendo essa parceria? Olha, foi uma parceria linda, foi um encontro também. Eu conheci o Instituto Bees of Love há dois anos atrás, numa ação dentro do Teatro Municipal. Eles estavam fazendo uma ação para angariar fundos para a nossa grande cortina do Teatro Municipal, que também estava precisando de uma reforma. Ali eu participei de uma gala importante para eles e para nós do Teatro Municipal. E foi aí que mantivemos o primeiro contato, é um trabalho fantástico, o que essas abelhinhas fazem, né? Essas bis fazem. E surgiu a ideia da presidente do Instituto, a Georgia Buffara, quando ela soube que eu tinha esse livro já pronto para ser lançado, por que não unir as causas deles à história de uma artista brasileira? E ela achou que era importante divulgar a história de uma artista brasileira, uma artista brasileira de uma arte erudita, né? Que seria o balé, mas que eu, ao longo da minha carreira, claro, tentei muito popularizar essa dança. E ela, através do Instituto, fez esse lançamento. Então, estamos fazendo toda a renda desse livro em benefício a uma das obras sociais da BIS. E escolhemos alguma coisa que tinha a ver também com o meu pai, que é médico. Então, a venda do livro vai para reconstrução, para modernização da maternidade do Hospital Miguel Corpo. Então, está sendo uma ação que é a cultura ajudando a saúde em uma área que é do meu pai. Então, eu estou muito feliz com todas essas ações e, sobretudo, porque o Instituto me contou, e agora a gente vai poder presenciar isso, que eles tomam conta de cada detalhe dessa reforma. Então, quando eles entregarem, eles vão entregar pronto. Eles não mandam fazer. Eles fazem e tomam conta dessa modernização. Então, eu tenho certeza que, em breve, nós vamos ter o resultado final. E, se Deus quiser, eu vou estar lá presente, para que a gente possa abrir esse laço de fita. Comemorando essa inauguração, né? O hospital é muito importante para nós aqui do Rio de Janeiro, o Hospital Miguel Corpo. Sem dúvida. E a gente não pode ter uma maternidade precária. Não é possível, na cidade do Rio de Janeiro, ter uma maternidade precisando de tanto. Então, todos nós estamos ajudando um pouquinho. Ana, eu vou passar aqui, então, o contato, que é o contato do Romero, para quem quiser comprar o livro, né? Já que ele é uma produção independente, vamos deixar o celular dele aqui na tela. É o 999-77-9396. Então, quem estiver interessado... Exatamente, muito obrigada. Quem estiver interessado, não só em adquirir o livro, mas também fazer alguma doação para o Instituto, pode falar com esse telefone, que serão encaminhados. E os livros, por enquanto, estão sendo vendidos assim, por telefone, chega na sua casa, se você for do Rio de Janeiro, é entregue a você. E se for fora do Rio de Janeiro, eles também estão fazendo ações para que esse livro chegue, aí o Romero vai poder explicar tudo direitinho. Ana, agora vamos começar a falar sobre o início da sua carreira como bailarina. No início não era ainda uma carreira. Você ainda, muito menina, começou a ter um investimento nessa parte cultural pelos seus pais, que colocaram você para estudar no Conservatório de Música, e daí, mais tarde, na Academia de Balé. E aí, você, com 11 anos, já começava a sua formação no balé clássico, na dança. Como é que foi esse início para você? E aí, você, em que momento você se percebeu encantada pela dança, imaginou que você realmente gostaria de ser bailarina? Bom, eu acho que, como você falou, comecei primeiro nesse Conservatório de Música, perto da minha casa, levada pela mãe. Eu acho que desde o começo eu já me encantei pela dança, mas claro que naquela época a gente ainda não imaginava uma profissão, ainda não, as escolas não eram tão profissionalizadas assim, né, que hoje em dia já tem um foco profissionalizante quando a criança entra na escola de dança, mas é uma profissão difícil. A gente tinha a única referência na época, era o Teatro Municipal, a grande referência de balé clássico aqui no Rio. Era muito difícil, eu via pelas alunas mais adiantadas da minha academia, que era muito difícil ou ter teste ou alguém passar nesse teste. Então, era um sonho que eu fui levando junto com os meus estudos e até que eu tive a oportunidade de viajar para um aperfeiçoamento. Eu fui fazer um curso em Paris, porque eu tinha um tio que morava com a sua família em Paris, um tio diplomata, e aí eu fui passar, a ideia era passar alguns meses estudando, claro que balé também, mas estudando francês. É porque na realidade você acabou escolhendo também fazer uma universidade que na realidade era uma universidade de letras, né, e foi fazer esse curso na Sorbonne. Isso. Eu na realidade já tinha entrado no curso de letras aqui no Rio de Janeiro, na faculdade, eu fazia um curso português-inglês, porque a minha ideia, eu tinha um sonho de ser tradutora-intérprete, sabe, tradutora, eu sempre gostei muito de línguas e queria poder estar naquelas grandes convenções, nas grandes reuniões, fazendo traduções simultâneas. Claro que esse sonho ficou pelo meio do caminho, porque a vida de bailarina passou pelo meio e me tomou de uma tal maneira, e quando eu estava em Paris, eu passei uma primeira audição, que era um primeiro teste para uma companhia, eu fui meio de curiosa para saber como era um teste para uma companhia, e fui contratada, meu primeiro contrato com uma companhia no sul da França, que chamava o Ballet de Marseille, do grande coreógrafo Olam Petit. E aí a minha vida mudou totalmente, eu me vi profissional lá primeiro, antes de ser profissional aqui no Brasil, e foi um começo muito bom, era uma companhia internacional, não muito grande, nós viajávamos muito e dançávamos muito. Acho que foi um bom começo para uma menina, uma jovem bailarina, que a Lina, eu achava que eu ainda nem estava pronta, eu tinha ainda muitos medos, e eu acho que aquilo ali, claro, me deu uma certa confiança, eu fiquei dois anos e meio na Europa, também fazendo outros cursos, me aperfeiçoando e dançando, até que eu tive a oportunidade de voltar ao Brasil, e aí começou toda a minha história aqui. Primeiro eu fui ao balé do teatro com ele, porque assim, o meu sonho era entrar para o teatro municipal, poder dançar na minha terra, essa era a primeira ideia, como que eu sou profissional lá e nunca fui aqui? Então, quando eu voltei, a primeira ideia é quero dançar no Brasil, quero dançar no teatro municipal. Quando eu cheguei, o teatro municipal estava fechado, numa das tantas obras que ele sofreu ao longo do tempo, e o balé do teatro municipal não estava dançando. Então, eu fui dançar no balé do teatro Guaíra, onde eu tive a oportunidade da minha primeira protagonista, porque também eu não comecei primeira bailarina, é bom falar para os jovens, né? Eu comecei menina do corpo de baile, tendo as primeiras chances, os primeiros solos, e só tive a minha primeira protagonista no balé do teatro Guaíra, depois eu voltei para o Rio de Janeiro, dancei com a Associação de Balé do Rio de Janeiro, onde Dalau Ascari era diretora, e aí já pôde criar alguns personagens, alguns balés para mim, e só então depois é que eu entrei para o teatro municipal do Rio, e hoje, esse ano, estou comemorando 40 anos de teatro municipal. Natália, tem que confessar que passou muito rápido, quando eu olhei, já estava chegando nos 40 anos. É porque quando a gente faz muita coisa, passa rápido mesmo, né? Mas eu vou voltar um pouquinho nessa sua história na França, porque você falou sobre o balé, né? Em Marseille, e depois você acabou indo para um outro balé em Cannes, né? E depois de Cannes, decidiu seguir uma nova experiência e foi dançar na Inglaterra. Só que essa experiência foi uma experiência difícil para você, né? O que aconteceu lá? Nossa, Natália, você sabe tudo, os detalhezinhos, os mínimos detalhes. Eu passei correndo, mas não sabia que você sabia de todos esses detalhes. Exatamente isso. Eu estive nessa escola em Cannes, era uma escola internacional de dança, porque era importante esse aperfeiçoamento da bailarina, eu ainda era muito jovem, e lá eu tive um convite para uma companhia na Inglaterra. Era um balé que começava naquele momento, e eram dois coreógrafos, os diretores, e que me propuseram, e que eu achei que podia ser interessante começar numa companhia que apenas começava. Então, eu achei que era uma boa oportunidade para eu crescer junto com eles. Fui para a Inglaterra, mas lá eu não consegui o visto de trabalho. Isso é importante falar também para os jovens, que a vida da bailarina tem muitas portas abertas, mas tem algumas que também estão fechadas e a gente não pode desistir. A gente fica frustrada? Fica. Fiquei muito triste, tentei de várias maneiras conseguir esse visto de trabalho, mas não foi possível, e aí fiquei mais um tempo em Londres. Estudando, aproveitei já que estava lá, fiz umas aulas, fiz umas aulas com essa companhia, mas depois eu não podia continuar, porque eu não era contratada, e fui então me aperfeiçoar. E devo confessar que nesse momento, fiquei muito chateada com todos os ingleses, que não queriam saber da brasileira, que eu não conseguia o meu visto de trabalho. E foi por isso que eu voltei ao Brasil, porque lá eu estava então estudando e achei que era o momento de voltar ao Brasil e tentar ser bailarina profissional aqui. E esse foi um dos motivos que logo eu cheguei tentando entrar para o teatro municipal. Agora depois, aí eu digo que eu fiquei muito triste com os ingleses, mas anos mais tarde, bom, não sei se isso você sabe, mas anos mais tarde, primeiro, eu casei com o inglês, olha só, mas anos depois, aliás, antes de eu casar, eu tive a oportunidade de, tive um convite para dançar com o balé do Royal Balé de Londres, que era sediado no Sadless Wells, teatro, e no teatro Sadless Wells, então, que foi um coreógrafo que me viu dançar aqui no Rio de Janeiro, o balé Gisele, com o teatro municipal, me convidou para fazer o mesmo balé Gisele em Londres. E depois ainda me deu a oportunidade, eu passei três meses e meio com a companhia, viajando pela Inglaterra e foi uma experiência também única. Aí eu já era bailarina profissional, mas eu fiquei muito feliz de saber que, depois daquela porta muito fechada ali do começo da minha carreira, as portas foram abertas, eu tive todos, não só os vistos, né, mas eu tinha meu nome no cartaz, nome no programa, eu era uma artista convidada do Royal Balé, então, isso teve um gostinho de vitória, sim. Compensou, né, esse reconhecimento. Então, meninas e meninas, não desistam, porque tem muitos percalços ao longo da vida de qualquer artista, mas a gente precisa seguir em frente e saber que outras oportunidades surgirão e até mesmo quando a gente é muito jovem, a gente ainda tem uma vida toda pela frente para que a gente vá criando essas oportunidades. Ana, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta falando sobre a sua história no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho